Aê DJ Pablo RB, tá no tiro na concorrente, tá no tiro na concorrente Aê DJ L, maestro dos fluxo caralho, cê tá foda hein meu Botaram tudo nela Cacho, 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 bando a piroca Que me achatada, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sentado Que me achatada, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sentado Que me achatada, eu sento, eu sento, eu sentado Que me achatada, eu sentado O outro Cacho, 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 bando a piroca Que me achatada, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sento, eu sentar Que me achatado, eu senti, 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 sentado Que me achatado, eu sentado Aê, CD4BRB, dá no tiro na concorrente Dá no tiro na concorrente Dá no tiro na concorrente Aê, DJ Eri, maestra dos fluxo, caralho, cê tá foda, hein, meu Eri